E família, eu cheguei até a vila ontem e encontrei aquele bonem ultra mega gigante Olha só o tamanho dele, meu Deus, e ele deve... Nossa, ele... Calma aí, é de dia Não, é de dia, porque ele tá vindo atrás de mim Ai! Ele me acertou Ai! Olha o tamanho do bonem, ele quer me matar E agora, o que eu faço? Ah! Sai daqui, seu bonem maldito! Ai, eu quero sair daqui, ai! Corre Olha só o tamanho dele Está de dia e mesmo assim ele quer me matar Como assim? Você só andava durante a noite Olha o tamanho dele, ele é maior do que a casa Eu tenho que matar ele Eu tenho que matar ele Tenho que expulsar ele da minha vila Ah! Vamos matar ele com essa espada Como assim? Eu não consigo chegar perto dele Ué? Calma Ele ficou parado... Eu bati nele Consegui bater nele Nossa, ele é muito mais forte do que qualquer outro que eu já tenha visto Ai! Ai, 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 ai Ele tá me deixando tonto Olha isso, ele tá me deixando muito tonto Corre dele Ai! Ai Ele não consegue me acertar aqui Isso é bom Ai! Sai daqui Sai daqui, seu bonem Sai daqui, seu bonem gigante Não! Sai daqui Ai, caracas Eu quebrei alguma coisa Eu não sei o que era Ai, ele não morre, ele não morre Ele tá me deixando tonto Ele é muito forte Como assim você é tão forte desse jeito? Ah, preciso comer alguma coisa Cadê a comida? Tá aqui Ah Tá, calma Eu vou conseguir matá-lo Eu vou conseguir matar ele Ele tá ali, ó Tá Flechada não resolve A flecha é... Nossa, impressão minha Mas eu vi os olhos dele brilhando Calma Eu tenho certeza que eu vi os olhos dele brilhando Ai, morre, seu bonem Maldito Ai Ai, 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 ai Ele não morre Ai Ele é imortal Ele não quer morrer Ai, morre, seu bonem Maldito Mandei Calma, ele não morreu Tenho certeza Onde ele morreu? Ficou com um barulho estranho O que... O que que é isso que eu Acabei derrubando aqui? Isso é Um cupcake? 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 Isso aqui é de comer? Calma aí Não É uma vela Ah Melhor não deixar essas coisas aqui Tá, deixa eu guardar isso É melhor não deixar essas coisas bizarras aqui Mais na nossa vila Sério Acontece coisas ultra estranhas Aqui Isso Ok Nossa Eu consegui matar Matar o bone Gigante Eu não acredito que eu consegui fazer isso Ele era muito forte Ainda bem que eu tenho essa armadura super forte Tá Agora eu tenho aqui o ferro pra gente poder terminar isso aqui Só que olha só o que eu consegui Diamante Isso Olha só Finalmente consegui Era desse jeito mesmo Olha só Ela É... 10 por 10 Família Sim 10 por 10 A gente consegue A conquista E olha só Conquistas Vamos olhar aqui Vamos olhar Vamos olhar Realizada Sinalizador Completo Yes Eu nem acredito E também Matamos o bone Maldito Que estava na nossa vila Que Nossa Ele era muito forte Sério Eu vou aproveitar Eu peguei muita terra Olha só Eu peguei muita terra E vou estar É... Colocando No muro Pra deixar a nossa cidade Mais protegida E... Bom Se eu colocar algum minério aqui Eu acho que o mais forte Deve ser O... A esmeralda Pra gente poder estar fazendo Os itens aqui Deixa eu ver se tem alguma esmeralda Por ali E a gente vai colocar ali E ativar algum Efeito Será que eu tenho alguma esmeralda Esmeralda aqui? Tá Eu não sei Não tenho certeza Eu nunca Usei Os poderes Do sinalizador Praticamente É a primeira vez Que eu vou estar usando Então tá Eu vou fazer o seguinte Ah... Tá Eu vou arrumar aqui primeiro Pra gente livrar espaço No nosso inventário Vou guardar aqui Um pouquinho de minério Que no caso Essas coisas aqui Eu vou guardar E... O que mais Eu posso estar guardando? Ah... Pedra Eu vou estar utilizando também Pra gente consertar A nossa vila Finalmente eu posso consertar A nossa vila E também Eu vou destruir Os lugares amaldiçoados Só que isso aqui Eu não consigo remover Eu nunca vou conseguir Remover isso aqui Daqui da minha vila Tudo bem Eu vou tapar ela E... Tem uma coisa Que eu vou fazer Mano Eu vi alguma coisa Tem alguma coisa ali Olha o que que tem ali Ai Aqui é um fox Ai morre Morre Caracas Ele estava aqui O que que ele estava fazendo aqui? Não faço a mínima ideia Do que ele estava fazendo aqui Mas Eu sei que eu quero uma coisa Eu vou pegar essas cabeças De Eater pra mim Vou pegar essas cabeças Todas pra mim Que nós iremos Spawnar o Eater novamente E assim podemos criar Um novo Sinalizador E deixar Aqui Muito mais forte Essas coisas aqui Amaldiçoada Eu não quero Ai Que susto velho Meu Deus Nossa Mano Que susto Pelo amor de Deus Velho Vai dar susto na mãe Nossa Que susto Sério Caracas Tá Quebra todo esse lugar aqui Quebra isso Debaixo da nossa vila Eu não quero nada Aqui Ai Sai 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 Que susto Mano Tá Quebrei tudo isso Vou quebrar essa cruz também O lugar deve estar amaldiçoado Por essas coisas estranhas Calma Que não é só isso Que nós iremos fazer Nós iremos fazer isso também Vamos queimar tudo Isso Calma Agora vem pra cá Vem pra cá Opa Isso Beleza Quebra isso aqui E joga a lava aqui Vamos queimar tudo Essas coisas Todas essas coisas Isso Pega a lava novamente Prontinho Tá queimando tudo Família Tá queimando tudo Isso garoto Mais a coisa aqui Tem mais coisa aqui Vamos queimar tudo Não quero nem saber Prontinho Tem mais coisas ali Corre pro lado direito Isso Queima Ah mano Eu que tô queimando agora Calma Calma Eu vou queimar tudo Que tem aqui Não quero nem saber Beleza Aqui também Isso Aqui Não quer queimar Calma aí Aquilo vai ter que ser Queimado também Essa cadeira bizarra aqui Vai ser queimada também Isso Quebra aqui E mais coisas aqui Prontinho Tô queimando tudo Pronto Tudo queimado Não sobrou nada Bom Pelo menos Eu espero que agora Não apareça mais nada Gigante aqui Pra querendo me matar Ah Tá beleza Bora sair daqui agora Ah mano Cai na lava Para 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 Isso Ok Tem que pular aqui Tentar abrir um buraquinho aqui Que é mais fácil Isso Garoto Ai 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 Calma Pula aqui Prontinho Beleza Deixa eu pular aqui na água Nossa Ainda bem Parei de queimar Pronto Aqui eu posso Refazer a nossa plantação Que está Realmente precisando Isso Vamos tapar Toda essa parte aqui Aqui também Ai Caracas Pronto Barulho estranho Espero que não seja Nada demais Beleza Bom Deixa eu vir pra cá Eu vou olhar Pelo lado de fora E ver as partes Que estão Mais danificadas Na nossa vila E a gente vai poder Estar tapando Aqui está tranquilo Aqui também Deixa eu tirar esse bloco daqui Desse lado aqui Mano Tem um filho de uma mãe Removendo Os meus blocos Vai morrer Vai morrer Ai 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 Não mexe nos blocos Ai caramba Ai 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 Nossa Errei esse Errei Toma Beleza Família Agora bora pegar aqui Deixa eu pegar minha pá Vamos pegar aqui Os blocos que estão sendo removidos Caramba Parece que eles estão Eles são aliados Um do outro Tentando me matar E tentando invadir a vila Que coisa estranha Tudo bem Essa parte aqui Eu posso deixar um pouquinho mais baixa Por enquanto Ou é melhor a gente Fazer Um pouquinho mais Não Posso deixar um pouquinho mais baixo Essa parte Deixa eu dar uma olhada Desse lado aqui Ai caramba Aqui é perigoso Tá Eu preciso fazer duas camadas Em todos os lugares Então beleza Vamos pegar aqui Pronto Vamos deixar pelo menos duas camadas Ou até três camadas E quem sabe Colocar uma camada de obsidian Porque assim ficaria bem Mais reforçado A nossa vila Isso Prontinho Eu quero erguer No máximo Depois a gente pode fazer Algum tipo de entrada Escada Porta Sei lá Alguma coisa pra gente poder entrar Mas eu quero erguer o máximo Porque eu percebi que tem coisas gigantes aqui também Isso Beleza Pronto Ok Mais pra cá E aí Tá Vamos ter que tapar aqui também Faltou um pouco de blocos Eu não sei se eu vou ter bloco suficiente Porque eu acho que eu joguei um pouco fora Na luta Contra o bone Isso Quebra aqui Pronto Aqui já está alto o suficiente Tem essa parte aqui também Pronto Ali É Eu acho que vai dar certo Aqui Vem pra cá E aqui Está bom Falta aqui Olha um bloco ali Mano Estão tirando blocos daqui Beleza Bom Essa parte aqui Eu terminei Eu esqueci de fazer uma coisa Eu esqueci de fazer uma coisa Que é Um buraco Ai caramba Aqui não dá Aqui dá pra fazer sim Deixa eu pegar esse aqui Coloca aqui no fundo Pronto Vou fazer o seguinte Colocar esse bloquinho aqui também E aqui Outro Bloco Que no caso pode ser Esse aqui também Esse aqui mesmo Olha só Vou colocar a lava aqui E vou jogar Esses itens amaldiçoados ali dentro Isso Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que não Era só isso Por enquanto Esse é um item Muito estranho Tá O que eu iria fazer agora? Eu já sei Vou pegar Cinco blocos De diamante E Não precisa ser cinco Pode ser Apenas Três Vou quebrar aqui Essa parte aqui E aqui Prontinho Vou pegar aqui O bloco de diamante Colocando Aqui Beleza Agora eu vou vir pra cá Vou transformar isso aqui Em Joia novamente Vou vir aqui Colocar Isso Deixa eu ver o que dá pra me ativar Super pulo não Pressa Velocidade Resistência Força O que vocês acham de resistência? Bom A gente pode ativar várias coisas aqui Olha Poder ser secundário Eu acho que eu vou Adicionar É Resistência E vamos ativar Beleza Olha só Resistência Agora Vai ficar infinito E regeneração Bom Agora temos Nessa parte da vila Temos regeneração E resistência Então aqui É uma vila Super protegida Sério Muito protegida Deixa eu só Ver Até onde ela pega Aqui ela ainda pega Olha só Vamos ver Até aqui Será que ela pega a vila toda? Vamos ver até aqui Vamos ver Caindo Não Aqui não cai Bom Família Aqui é a parte mais longe da vila Eu acho Ou aqui Acho que por aqui é a parte mais vila É mais longe da vila Deixa eu ver se tá pegando ainda Sim família Ainda está pegando E aqui Aqui sim é a parte mais longe da vila Vamos ver Não Aqui ainda está pegando Beleza Eu estou com essa proteção Em toda a parte da vila Sim Só que tem uma coisa muito legal Que dá pra gente fazer Que é Colocar Mais Deixa eu ver aqui Mais Oito Não Mais sete aqui Dá pra gente colocar Não Aqui eu acho que não vai dar Mas eu acho que dá pra colocar mais quatro Nossa Então podemos ficar Super forte Aqui na vila Olha só Ficaremos praticamente Invencível Aqui na vila Isso vai ser muito Fera Só que eu preciso arrumar ela E eu preciso É Tentar Trazer Mais aldeões Pra nossa vila Porque Infelizmente Praticamente todos Os aldeões Morreram Tem apenas um Que está Dentro da caverna Eu vou deixar ele lá por enquanto Porque lá parece ser um lugar Um pouco seguro Então eu acho que ele pode ficar lá Deixa eu pegar esse aqui Que eu posso jogar fora Terra Isso Beleza Bom O chão A gente pode estar melhorando o chão Fazendo as estradinhas aqui Ó E é o que nós iremos fazer Só que eu não sei De que bloco eu iria fazer Deixa eu remover esse poço aqui Assim Isso aqui também Beleza Aqui Nossa Eu preciso remover essas casinhas que estão Destruídas Olha isso Caracas Olha só Tá tudo destruído Completamente destruído Meu Deus do céu Tá Caramba Família Vocês tem alguma ideia De como Eu vou conseguir É Tá Eu preciso guardar Alguns blocos Bora guardar Ah Tem uma coisa muito importante Que eu tenho que fazer Que eu estou até esquecendo Que no caso É pegar esse aqui E deixar derretendo Pega esse aqui Beleza Cadê? Aqui tem lava Nós iremos utilizar a lava Como combustível Porque a lava Ajuda bastante Vamos trocar Pronto Aqui também Pega aqui o ferro Pega Joga isso aqui pra cá Pega mais um balde de lava Nossa O combustível de lava É o melhor possível Sério É o melhor Muito Melhor mesmo Calma Pega esse aqui Prontinho Deixa eu ver Aqui ó Lava Isso tudo aqui Prontinho Família Boa Ó Calma aí O morcego entrou aqui Oi O que você está fazendo aqui morcego? Mota esse morcego Oi Oi O que é aquilo lá no céu? Ah o sinalizador Que susto velho Nossa Eu giro que eu tomei Um super Mega susto Calma Beleza Eu tenho Se eu conseguir mais uma cabeça de esqueleto O Iter Mais um crânio De Iter Eu vou conseguir Olha Itens amaldiçoado Itens amaldiçoado Eu vou conseguir spawnar dois Iter E conseguir duas estrelas E fazer mais dois Sinalizadores Isso vai ser Mega importante pra nossa vida Prontinho Beleza Deixa eu ver aqui Blocos Vamos guardar os blocos E aqui Madeira Não tem madeira E aqui Coisas de madeira Também não Ah Tem isso aqui Beleza Prontinho É a gente vai precisar ampliar A nossa área de baús Família Sim Eu vou ampliar Pra esse lado aqui Vamos ampliar Pra esse lado aqui Beleza Pega Pega Mais um pouquinho Então vai ficar um pouquinho maior Vai ficar muito maior Muito maior mesmo Eu vou fazer Isso chegar até a vila Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que colocar Uma nova parede Ali atrás E aqui na frente Uma parede de pedra Sabe por quê? Pra ficar um pouquinho mais protegido Sim Isso vai ser mega necessário Só toma cuidado Isso Isso Ok Cuidado Muito cuidado Tá Agora aqui a gente coloca Uma nova parede Pra gente poder colocar Uma parede de pedra Ali atrás Beleza Espero que eu tenha Um bloco suficiente Se não tiver A gente vai remover Os blocos Que tão ali atrás Então dá pra gente Completar Tem mais quatro aqui Bom Já tá em Uma altura boa Deixa eu só pegar aqui Isso garoto Boa Isso vai ficar muito Bom Mesmo Pronto Ótimo Nossa vila Está ficando novamente Reforçada Só preciso Encontrar Algum village Por aí E tentar trazer Ele pra cá Como eu faço Pra trazer um village Pra cá Isso vai ser complicado Não tem uma Ô O que eu tô fazendo Mano Não é aqui Não é aqui É do outro lado Isso Prontinho Pega aqui Todas Todos os itens Prontinho Tem mais aqui Beleza Pula aqui Nossa Será que se eu adicionar Super pulo Eu vou ficar com um pulo Mais alto ainda Ali na No nosso Sinalizador Não faço a mínima ideia Mas eu acho que não Estamos no limite Máximo Beleza Olha Por detrás das casas Como essa aqui Eu preciso ainda colocar Uma nova parede Sim Está faltando Ali Beleza A gente vai colocar Em breve Deixa eu pegar aqui Tirar Essa parte daqui Do chão também Prontinho Tem mais areia aqui Beleza Aqui Vamos colocar Uma parede De pedra Assim como está ali Aí fica um pouquinho Mais forte E se algum Ender Ou alguma coisa Remover Calma Remover Isso Tá Melhor eu tirar aqui Remover A terra A areia No caso Pelo menos Teremos uma nova proteção Que é a parede De pedra Calma Isso Deixa eu pegar aqui Pega aqui Deixa eu colocar O piso E aqui também Beleza Família Eu acho que eu consigo remover Essa parte de cima também Na verdade eu preciso Olha só isso Aqui foi Tudo Tudo queimado Beleza Pronto Tá Vou remover a madeira também Porque Já não tem mais nada O teto já era Eu vou ter que refazer o teto também Mas tudo bem De boa Nossa Pareceu uma cruz aqui Vou remover a obsidian Eu não sei quantas obsidian Eu tenho Mas a gente precisa fazer Uma sala reforçada De obsidian Beleza Ok E precisamos criar Um baú Alternativo Sim Na verdade Uma mochila Como criar Uma mochila No minecraft Sem ter mod de mochila Não faço a mínima ideia Mas eu tenho Quer dizer Eu tenho uma ideia Que é fazer Um baú Utilizando É O baú do fim A gente vai precisar De uma picareta Com toque suave Que no caso Eu não tenho Mas se a gente conseguir Algum item Com toque suave Eu acho que eu tenho Uma picareta assim Com toque suave Aí a gente pode Estar fazendo Uma mochila Beleza Eu vou ter que fazer O teto também Pronto Isso Ai Ok Eu sou muito construtor Pra cá Ai meu Deus Ainda bem que está de dia Está tranquilo Por enquanto Pega aqui Aqui Ok Bom Dessa altura Não está bom ainda Eu vou completar Até essa parte Aqui Essa altura Máxima Prontinho E aqui também Eu posso estar fazendo Completando Com a altura Máxima Depois a gente já coloca Areia ali por trás Tá Sobrou alguns blocos De areia Então já vamos estar Fazendo isso Beleza Aqui 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 Não vai dar pra fazer Muito Mas já vai dar uma ajuda E vai melhorar bastante A nossa proteção Por enquanto Prontinho Deixa eu descer aqui Vou precisar de mais pedra Pra gente poder estar colocando ali Onde tem baú Cadê Aqui Tem três baús Será que eu consigo fazer mais baús Tem madeira aqui É Eu consigo fazer mais baús Beleza E devo ter pedras aqui Mas Não vou pegar pedra ali não Eu já vou Estar arrumando Tudo Na nossa vila Isso Quebra Quebra aqui Ó Está melhorando Olha só Como A nossa vila Está ficando Muito melhor Depois Que ela foi invadida E praticamente Totalmente Destruída Beleza Quebra aqui Vou tirar toda essa parte aqui já Aproveitar que eu vou Estar utilizando Essa pedra Quero tirar essa parte aqui também Beleza Vamos se mover Prontinho Tem aqui E aqui E essa escada E essa porta também Que por enquanto Não vai ser necessária Aqui Vou fazer uma coisa Que eu acho que eu deveria ter feito Há muito tempo Que é colocar a parede aqui também Isso Aqui 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 E Aqui também Eu acho que eu preciso colocar Isso Beleza Bora colocar Pelo menos até essa parte aqui E aqui E aqui Opa Coloquei errado Mas tudo bem E mais aqui Boa família Agora eu quero terminar Aqui Vindo até aqui E mais Isso garoto Boa Ok Família Olha só Estamos aqui Terminando De arrumar A nossa Vila Nossa Eu juro que isso Tem um barulho de cadeado Ou é barulho de alguma coisa Daqui mesmo Beleza Ok Teto Parcialmente arrumado Agora eu não sei Se eu vou estar colocando Coisa de madeira novamente Coloquei ali Mas eu acho que madeira Não é legal Porque a nossa vila Pode ser queimada Então não é legal A gente colocar coisa de madeira Deixa eu tirar isso aqui Prontinho Tem uma porta aqui Deixa eu ver Aqui eu posso guardar Vou guardar essa madeira aqui A porta veio pra mim E no caso A porta a gente coloca Aqui nesse baú Beleza Preciso remover essa terra Bora remover Ah mano Olha isso Tá Eu vou tentar fazer Duas camadas aqui Pra deixar um pouquinho Mais protegido Vai que acontece Alguma coisa aí E as coisas Caem lá embaixo Prontinho Deixa eu pegar aqui O nosso baú No caso eu tenho aqui Poucos baús Mas tudo bem Bom Aqui Está sendo A nossa sala de baús Por enquanto O que foi isso? Meu Deus Escutei um barulho estranho Olha isso Família Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio Da nossa série De Minecraft Atividade Sobrenatural Não esquece de deixarem Muito like Que é muito importante E se você Ainda não é inscrito Se inscreva Pra você assistir Os próximos vídeos Tamo junto Beijo No coração De todos vocês E vejo vocês No próximo vídeo Fui